E aí Hidros, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje com mais um vídeo de Naruto Storm 4 Galera, eu tinha prometido esse vídeo, mas há um tempo atrás já, era pra mim ter feito no outro dia Só que aconteceu que eu não lembrava como é que colocava o jogo em português E o que eu tive que fazer era modificar a localização do meu computador, é, isso é estranho Ainda bem que não demora muito pra começar a batalha quando eu começo aqui Mas vamos lá Caraca, velho Eu gosto muito de jogar com o Tobirama, nossa cara, ó Não sei, eu apertei o botão errado, era pra mim ter trocado Pelo que dá pra perceber, os golpes deles tiram muito mais em mim Por causa daquela opção que eu adicionei no início Nossa, você errou Eita, vai acabar nada não Tá, como eu jogar, como é ruim jogar com personagens que você não é acostumado O que que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção na luta Vai pra um minato Eita, pô, me ainda fui pro cara errado Olha aí, tá virando esquizofrênico Vamos ver se a gente vai ficar gigantão Vamos lá, corre garoto Tá, pô, parece o Leo Stronda Bate Tá, pô, mano Nem apelação, hein Ué, esse aqui não tem nada Ai, caraca, eu achei que eu ia levar Levar porrada ali Cara, que vergonha, velho Eu não tirei nada de dano ali neles, velho Eu vou voltar à seleção de personagens Só que agora Eu vou fazer o contrário Eu vou jogar com o Toby e o Madara Madara e o... E o Kabuto Contra a outra equipe de Hokages Já podemos começar Morra, 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 morra Fica aí pra me ajudar E vamos de Madara aqui Porque essa aqui a gente não pode perder, né, velho Depois que eu passei ali na outra Lento demais Mano, às vezes a luta fica Fica um pouco Né Impossível de ser assistida por nós Você acha? Pelo visto é o Kabuto que fala esse tipo de asneiro aí Incrível como o cara consegue acabar com as minhas substituições tão rápidas Olé Agora você vai tomar, rapaz Ai Quase que o outro ali pega eu Vai, se divirta aí então Caraca, mano Que isso Aqui não é surf, não Toma aí Vou ter que começar a jogar esse jogo melhor Começar a treinar um pouco Porque eu tô muito ruim, cara A época... A época do Storm 3 já foi Eu ainda desviei de um ataque ali Não sei de quem, mas desviei Preparar a apontar fogo Toma aí, ó Segura essa Vai, vai, vai Agora, vamos jogar uma também Você não me pegou na outra? Eu te pego agora Por que eles falam Suzano-O? Não é só Suzano? Ui, despedaço Ah, já ganhei Bom pessoal, então eu acho que é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Acho que deu, ó Ficou praticamente igual ali a minha vida Com a equipe do Madara Do que Quando eu perdi Então deu pra ver que não foi por mim No vice E sim por causa da equipe Tô brincando Eu nobei demais no começo Espero que vocês tenham curtido, pessoal Me sigam no Twitter É Arroba JPE HP Underline E no Snapchat É JPE HP No Instagram também Página no Facebook Tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? E se você quiser gravar com a gente Seja GTA V Ou Minecraft Ou qualquer jogo Mortal Kombat É só me adicionar no Skype Tá aí na descrição Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo Valeu! Ah, e tem live toda sexta-feira aqui no canal, hein? Sexta-feira entre as 20h e 21h Eu acho que eu vou deixar o horário específico Pra 20h e 30min Das 8h30 ou 20h Qual horário é melhor? Respondem aí nos comentários Então é isso, pessoal Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri